Vamos agora falar sobre a saúde dos trabalhadores rurais, principalmente em relação ao manuseio de agrotóxicos. Esse assunto está em discussão em todo o país. E aqui no Piauí, um fórum foi realizado na manhã de hoje, onde se debateu essa temática. A gente foi lá acompanhar de perto e traz um resumo para você. O evento aconteceu na sede do Ministério Público, na zona leste de Teresina. A solenidade marcou a abertura das atividades do fórum de combate ao mau uso de agrotóxicos no Piauí. O objetivo é, a partir de agora, debater questões relacionadas a agrotóxicos e a saúde do trabalhador. É importante que o Ministério Público, justamente com os parceiros, como a DAP, CREA e demais parceiros, possa realmente fiscalizar essa aplicação de agrotóxicos, tanto os permitidos como não permitidos, e destinação de vasilhanos. O fórum, logicamente, vai trabalhar com certa regularidade. E a intenção é que, tanto com a fiscalização, haja uma orientação com relação à utilização de agrotóxicos. O Piauí foi um dos últimos estados a contar com o fórum que discute essa temática. Agora restam somente o Amapá e Roraima. Como parte de atuação do fórum, serão realizadas ações educativas que vão informar a sociedade sobre os riscos da produção, armazenamento, transporte e uso de agrotóxicos. O primeiro fórum estadual foi criado em 2001 no estado de Pernambuco. E isso deu margem para outros estados aderirem à prática. Oito anos depois, foi lançado o fórum nacional. A questão dos agrotóxicos é um problema internacional também, de outros países, mas no Brasil tem a sua peculiaridade, porque o Brasil, graças a Deus, é um dos maiores produtores de grão. E isso envolve não só o sítio econômico, envolve a saúde pública, envolve a qualidade da água, o uso excessivo de agrotóxicos, envolve tudo isso. Então, quando o Piauí toma essa decisão pelo Ministério Público do Estado, do Trabalho e outros setores, ele está exatamente atendendo, vou dizer, um clamor do Brasil e que é também da população do Piauí que está aí. Gente, nós preparamos duas cartelas para vocês de casa conferirem algumas das consequências da exposição que os trabalhadores rurais têm quanto ao manuseio e à exposição aos agrotóxicos. Isso quando acontece de maneira exagerada, por muito tempo e até de maneira errônea. Olha só, intoxicação por agrotóxicos, quais as consequências? Tonturas, cólicas abdominais, náuseas, vômitos, dificuldades respiratórias. Tem também tremores, irritações na pele, no nariz, na garganta e também nos olhos. Também há, gente, as consequências para quem fica exposto muito tempo, que é uma intoxicação chamada de intoxicação crônica aos agrotóxicos. A gente tem também essa cartela, a nossa equipe pode passar para vocês conferirem, paralisia, lesões cerebrais, tumores, alterações comportamentais. E nas grávidas, por exemplo, pode provocar aborto e também má formação congênita ao bebê. Essas duas cartelas, na realidade, é só para a gente ter uma noção do quanto esse tipo de debate é importante, porque existem muitos produtores rurais, mas é preciso profissionalizar esse produtor rural para que ele entenda e saiba como manusear esses produtos, que em muitas situações são até novos para eles, porque a gente sabe que esses produtos vão evoluindo, vão tendo novas tecnologias, mas é importante não descuidar da saúde.